O Brasil é diverso em cultura, é diverso em cores, é diverso também na maneira de se expressar. Agora imagine, unir a imagem à palavra, a fotografia ao poema. É o que acontece neste livro que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu sou o padre João Paulo e vim trazer uma obra muito especial para vocês. Meu Brasil, de A a Z, que une os poemas de Ulisses Tavares, os textos de Maria Gales. Confira a obra e veja que espetáculo é o Brasil.